Você está com dificuldade em fazer o seu TCC, em montar o seu projeto de pesquisa, não sabe o que fazer, não sabe por onde começar? Então é o seguinte, clica aqui que eu vou te dar de graça um template formatado cheio de orientações para você não perder o sono, não perder os cabelos e terminar o seu TCC aprovado e com sucesso. Bora lá! Um TCC pode ser um ensaio, um relato de práticas pessoais na sala de aula? Pode, um TCC pode ter vários formatos, pode ser uma monografia clássica, pode ser um artigo, pode ser um experimento, pode ser um relatório, pode ser um ensaio. Inclusive tem um vídeo no meu canal específico só sobre o ensaio, como fazer o ensaio acadêmico. E o ensaio, obviamente, se você já está perguntando, o ensaio, ele dá mais liberdade de escrita do que um artigo. Então você pode trazer ali um relato de práticas pessoais de sala de aula? Pode, você pode trazer, porque é com base em suas vivências, suas experiências. E vou além, você não só pode apresentar este trabalho como, não só apresentá-lo como TCC, mas você também pode publicar. Tem várias revistas que aceitam publicações em formato de ensaio. Então é importante que você veja, e isso é muito bom, porque principalmente enquanto professor, a gente precisa compartilhar as nossas práticas. E as nossas práticas, geralmente, elas vão vir em formato de ensaio, ou em formato de portfólio, e não necessariamente em formato de artigo científico. Em formato de artigo científico, muitas vezes acaba sendo outros que estudam a nossa prática, ou nós mesmos, nos colocando aí na terceira pessoa. Mas você pode trabalhar em formato de ensaio, sim, sem dúvida alguma. É uma excelente prática de escrita, é uma excelente modalidade de escrita, é uma linguagem muito bacana, super recomendo. Agora, tudo vai depender das orientações da sua faculdade. Então assim, eu estou falando que pode, mas de repente, no manual da sua instituição, está dizendo que não pode. Então, portanto, é muito importante tirar essa dúvida com o seu orientador. Se ele disser que pode, então vai para cima, sem dúvida vai ser um excelente trabalho. Se ele disser que não pode, aí não sou eu que vou dizer que pode, né? Porque cada instituição tem a sua norma, tá? Cada instituição tem o seu regulamento quando fala de trabalho de conclusão de curso. Tá bom? Espero que eu tenha respondido a sua dúvida. Tchau. 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 Tchau.